Ei, menino, hoje eu ouvi falar do Parque do Utinga que fica localizado no coração da minha capital, Belém do Pará. Menino, esse parque deve ser show de bola. É mesmo, o Parque do Utinga abrange floresta de terra firme e floresta de igapó. É, menino, abrange tudo isso e escuta uma coisa. Tem rio aí? Igarapé e tudo mais? Tem sim, tem o Lago Bolônia e o Lago Água Preta. Ei, menina, tu quase erra, foi? É mesmo, tem uma pista principal e várias trilhas. Se você quiser fazer a trilha, é só ir lá no parque. Antes o parque se chamava Parque Ambiental de Belém. Em 1993, passou a ser chamado Parque Estadual do Utinga. Menino, ele mudou de nome, foi? E a gente pode fazer piquenique lá? Sim, você pode fazer seu piquenique. Você pode andar de bicicleta. Você pode fazer as suas trilhas. Cara, é incrível. Bati, meu amor aqui. Você pode andar de patins. Você pode ir pra lá e passar o dia porque você vai se sentir maravilhosamente bem. O Parque do Utinga tem três espaços que se destacam. É, menina, então fala aí pra eu ver. A recepção, onde tem os banheiros e uma lanchonete. Casa da Mata é um restaurante que você pode encontrar na metade da principal pista que tem lá. E o Recanto da Volta, que fica no final da pista, uma lanchonete. Olha só que maravilha, meu Deus! Se você quer conhecer, vá lá, tem estacionamento próprio, viu? Hum, e é uma delícia, vamos lá?